Vai dar tudo certo, mas pode ser que dê tudo errado Não dá pra saber na verdade, mas não fica triste não Uma vez me perguntaram como escrevo minhas letras Pergunta pro Ronaldo como faz gol na gaveta Não é que eu tenha o dom, mas tenho criatividade Trabalhe com o que ama e tenha facilidade Escolha algo que tu ama e tenha felicidade Eu escolhi viver, amar, morrer pela cidade Mas eu odeio tanto quanto amo o caos dessa cidade Eu gosto dos slizzes que as curvas dela fazem Se ela é a chefona eu não vou passar de fase A surra que ela deu me tirou as sete vidas Mas se ela é a leona eu sou o The King of Fight Pena que eu fliperama como eu tô das minhas fichas Eu nunca fui exemplo e nem pedi pra si Eu sou pretinho e lindo, mas eu nunca fui Jesus Eu busco hoje em dia, somente aprendi O túnel tá escuro, mas vejo um fecho de luz E o jogo só acaba quando o juiz habita Também faz parte do jogo perder Então se levante e vá viver sua vida Nunca é tarde demais pra você Descanso, dormindo Sonho acordado Vivo em fases Só aluado Um boy galado Sonho dobrado Afinal O aluguel não tá pago Eu só pensando Quero fuder com ela Não sou um príncipe Mas ela é a cinderela E os talarico tá galera com a galera Nós é modelo Nos tragão as passarela Fala comigo Pinge sorriso Cara de pau Tô pique óleo de andiroba Então pode parar que eu vou comer uma maniçoba E tacacá enquanto tu fica na sobra Que curumim não vira canoa Eu sou Aladim porque o meu tapete voa Não tô na Arábia Mas falo árabe Eu sou ligeiro Sempre tenho álibi Meu flow é o wasabi porque arde O grito vem da alma Por isso que é arte Meu mundo bagunçado Com meu irmão do geral É o ardiloso e camuflado Me chame de jasonel Fala logo esse fininho Que eu não fumo faz uma hora Respeita meu verdinho Que maconha não é droga Tá me julgando Falando mal de mim Cambaleando Doidão de Dramin A diferença entre os dois Pode deixar que eu te explico Meu parceiro vai ser preso E o farmacêutico tá rico Star Black O que é mentira é a que contamos para nós mesmos